As grandes navegações foram impulsionadas pelo fechamento das rotas comerciais pelos turcos, após a queda de Constantinopla em 1453. Buscando novas terras e rotas, em 12 de outubro de 1492, chega ao Novo Mundo os primeiros europeus, sobre o comando de Cristóvão Colombo. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram à América do Sul, nas terras tupiniquins, hoje pertencentes ao Brasil. E finalmente em 1504, o navegador florentino a serviço da Espanha, Américo Vespúcio, chegou à América Central. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje, vamos conhecer como os primeiros homens chegaram às Américas. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e se embora para o vídeo. Até os dias de hoje, é usado o termo, o descobrimento das Américas. Mas quando o velho mundo desembarcou nas Américas, se depararam com diversas civilizações. Eles se estabeleceram e se espalharam do extremo norte até o extremo sul do continente americano. Mas como esses povos chegaram até o Novo Mundo? Para entendermos melhor essa história, devemos voltar dezenas de anos atrás, quando os primeiros grupos de humanos nômades começaram a migrar do continente africano em busca de novas terras e alimentos, devido às mudanças climáticas em que o nosso planeta Terra estava passando. Existem diversas teorias que apontam como o homem chegou até as Américas. Uma delas é a teoria de Clovis, alegando que os humanos chegaram às Américas por volta de 12.600 anos atrás, através do Estreito de Berengue. Quando a Terra passava pela Era Glacial, devido à alta concentração de geleiras, acabou baixando drasticamente o nível dos oceanos, formando uma gigantesca ponte de terra em gelo natural, ligando a Sibéria na Rússia ao Alasca nos Estados Unidos. Para sobreviver e atravessar um local tão inóspito como a berinja, caçavam mamíferos como bisões e grandes animais da megafauna, como os mamutes, e usavam a sua carne para se alimentar, a pele como casaco, e juntamente com os grandes ossos e pele dos mamutes, faziam cabanas para se protegerem do rigoroso frio. Após o fim da Era do Gelo, o nível dos oceanos voltaram a subir, deixando submersa a faixa de terra que ligava os dois continentes. A distância que liga Sibéria ao Alasca feita pelo Estreito de Berengue é de apenas 85 quilômetros. Após chegarem novas terras diversos grupos de humanos, por anos foram se espalhando por todo o continente americano, atravessando rios, densas matas e grandes cadeias de montanhas, chegando à América Central e, por fim, até a América do Sul. Essa teoria é baseada nos achados arqueológicos encontrados na região de Clovis, no Novo México, nos Estados Unidos. Em 1929, James Riggard Richmond descobriu o principal sítio arqueológico, contudo a primeira evidência só foi aceita em 1932. Após diversas escavações, foram encontrados diversos artefatos, como lanças e flechas feitas com pontas de pedras, ossos ou marfim, idênticas às ferramentas usadas pelos povos encontrados no Alasca e na Sibéria. Com a evolução do sequenciamento genético, foi descoberto que as tribos indígenas das Américas descendem dos asiáticos e que possuem características mongoloides dos povos próximos onde hoje se localiza a China e a Mongólia, além de possuírem alguns traços linguísticos, desde os apaches navarros e os peles vermelhas da América do Norte, os incas, maias e os astecas da América Central, até os pataxós, yanumamis e guaranis da América do Sul, dentre outras dezenas de tribos espalhadas por todo o continente. Uma característica em comum em todas as tribos aos povos asiáticos são seus olhos puxados, cabelos lisos e pretos. Por muitos anos, essa teoria foi considerada como a única hipótese da chegada dos homens às Américas. Anos depois, seria descoberto outra irradiação de humanos agora conhecida por Malay e o Polinésio, quando diversos homens saíram da Oceania em primitivas embarcações, mas não fizeram um caminho direto, até porque as embarcações daquela época não conseguiam navegar por grandes distâncias. Foram passando de ilha em ilha, as povoando até chegar à costa da América do Sul, através das correntes marítimas. Falando em ilhas, vou recomendar um vídeo do meu amigo Ederson, do canal Aprendiz Explorador, falando sobre as 10 maiores ilhas do mundo. Além disso, você vai conhecer o mundo sem sair de casa. Acabando esse vídeo aqui, corre lá para conferir o vídeo e conhecer o canal. Foram encontrados diversos traços da cultura dos Polinésios em algumas partes da América do Sul, como na costa do Chile, datados de aproximadamente 1.200 anos atrás. Dentre os achados foram encontrados zarabatanas, tambores cobertos por peles de animais e até mesmo fósseis de frangos. Os frangos domésticos surgiram na Ásia por volta de 7.500 anos atrás e foram levados pelos nômades até a Polinésia e, posteriormente, levados até a América do Sul. Quando os europeus desembarcaram na Polinésia Francesa, tiveram uma surpresa ao se depararem com a batata doce que eles já tinham encontrado nas Américas. Séculos depois, graças aos testes de DNA, foi descoberto que a batata doce é originária da Polinésia e tinha sido levada através das viagens marítimas, além de comprovar os traços de DNA dos indonésios e indígenas da América do Sul. Será que nessa época já existiam os marombas devoradores de batata doce? Tá saindo da jaula o monstro! Sabe a princesa Moana do filme da Disney? Ela é da etnia dos povos polinésios. Por muito tempo, a cultura Clovis foi tida como a primeira chegada dos homens às Américas, mas em 1976 foi encontrada no sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, vestígios humanos ainda mais antigos, datados de cerca de 14.500 a 18.500 anos atrás. Eles também vieram pelo Estreito de Berig, porém, o atravessaram através de pequenas embarcações e foram seguindo a encosta do continente até chegar ao Chile. Foram encontrados ossos de mamutes, ferramentas afiadas, algas e pele de animais bem conservadas. Mas logo logo, outra descoberta abalaria a comunidade científica e criaria uma nova teoria sobre a chegada dos primeiros homens às Américas. Em 1963, chegaram em mãos da arqueóloga Nied Guidon diversas fotos de pinturas rupestres feitas em paredões na região sul do Piauí, na toca do Boqueirão da Pedra Furada, localizada hoje no Parque Nacional da Serra da Capivara. A partir de 1973, começaram os primeiros estudos sobre as pinturas rupestres e entre as escavações foram encontrados diversos resquícios de ferramentas. E esqueletos encontrados como o famoso Zuzu, datado de cerca de 10 mil anos. Também foram encontrados supostos vestígios de fogueiras e pedras lascadas que datam de até 24 mil anos atrás. Assim surgiu a teoria que os povos encontrados no Piauí pudessem ter saído da África ou ainda de mais longe da Austrália, através de pequenas embarcações parando nas ilhas que existiam antes da subida dos oceanos. O que fez essa teoria ganhar ainda mais força foram as escavações feitas em Lagoa Santa, Minas Gerais, quando foi descoberto o crânio de Luzia, que date de 12.500 a 13.000 anos atrás. Através de estudos morfológicos, foi descoberto que ela possui traços negróides, mais parecidos com os dos aborígenas encontrados na Austrália. Será que Luzia tomava café e comia pão de queijo? Eu sei lá, porra! Se essa teoria estiver correta, por algum motivo eles morreram em conflitos com os povos que vieram através do Estreito de Bereng ou acabaram se hibridizando entre si. Hoje é aceito a teoria das múltiplas entradas, onde diversas ondas migratórias chegaram por regiões e épocas diferentes. Ainda existem muitos pontos de divergências entre os pesquisadores e talvez ainda pareça alguma evidência que mude todo o nosso entendimento sobre a chegada do homem ao continente americano. Espero que o vídeo possa te ajudar em seus estudos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal Aprendiz Explorador para você conferir o vídeo sobre as 10 maiores ilhas do mundo. Corre lá para conferir e como de costume nós vemos semana que vem.